Gente, seja bem-vindo a essa playlist. Adotar é tudo de bom e ela também adota. Mara Maravilha, tem dois pets adotados, Mara? Dois, o céu e a azulzinha. Conta pra mim, como foi que eles entraram na sua vida? Por que você escolheu gatos como animal de estimação? Eu já tive muitos gatos. Eu já tive uma gata chamada Xuxa, outra gata chamada Angélica, uma gata chamada Tute, já tive uma gatinha chamada Hebe, Amo, agora tive um chamado Miau, então eu sempre gostei de gato. Já tive muitos cachorros também, mas o gato é assim, tranquilo, passa esse lado assim, meio, ah, tô de boa, tô descansando. Conta a história do céu e da azulzinha, como que você encontrou eles, como que chegou na sua vida? Por incrível que pareça, quem chegou primeiro foi a Azul. Ela veio bem pequenininha, ela era tão pequenininha, que quem me deu foi o Samuel, tá? Que um pessoal de uma igreja mandou de presente no dia do meu aniversário. E o Celso Portioli quase esmagou ela. Eu vi isso, ela era bebezinha. É, dentro da minha banheira. O Azul veio depois, o Azul já veio maior, foi um outro amigo meu, chamado Daniel, que me deu. E eles têm personalidades diferentes. Tem quantos anos cada um? Bem, eu não sei direito, mas eu só sei o seguinte, os dois têm muito de mim, tá? Essa daqui é super assim, ela gosta do espaço dela. O outro não, o outro, por incrível que pareça, ele tá mais assim, porque o gato é um bicho que ele observa tudo, ele é muito detalhista e rápido também, né? Dizem que o gato é traiçoeiro, eu não acho que o gato é traiçoeiro. O gato é um bicho que ele fala assim, olha, eu tô na minha, me deixa em paz. Eu lembro de uma música da Rita Lee, que fala do gato. É assim. Qualquer dia desses, vou fugir de casa, e não volto, e não volto, só levar comigo o retrato do meu gato. Eu gosto de música quando tem a palavra gato. Eu já fiz uma música com o gato e... É uma paixão. Eu amo o gato. E todo bicho, pra mim, ele sente tudo que a gente sente. Cuidados que você tem com ele? Ah, comidinha dele, ele é muito educado, o gato é um bicho muito limpo, é o espaço dele, fazer o cozinho dele, sempre vacina e respeitar, respeitar o espaço dele. Você vê que quando ele... Olha lá, estão ali. Olha lá. Ele é muito charmosa. E quando eles brincam... Eu tenho um vídeo, eu vou te mostrar. Quando eles ficam um brincando com o outro. E esse do Seu Sportioli tá no seu canal no YouTube? Sim, o pessoal pode ir lá no meu canal, Mara Maravilha Oficial. Ai, Mara, obrigada. E agora eu quero encerrar esse vídeo com você dando um recado aí sobre essa atitude de adotar. Adotar, adotar... Bem, eu acho meio esquisito esse negócio de comprar, a gente tem que adotar. Os meus eu não comprei, os dois eu ganhei. Então é muito melhor, né, a gente ganhar, a gente... É... do que a gente ficar simplesmente fazendo money, money, money com os bichos. Obrigada. Você é um gatinho, hein? Ai, obrigada. Tchau. 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 Obrigado.